Música 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 Feita essa operação a gente tem que prender um homicida que praticou mais uma morte aqui em Quixadá, ontem já tivemos dois homicídios e hoje já outro homicídio nós estamos nesse trabalho solicitamos o apoio do CIOPAEC que estava em Iguatú e pronto fomos atendidos e vamos continuar essas buscas, já identificamos o acusado resta agora colocá-lo no xadrez na cadeia, de forma que esse trabalho é um trabalho muito, digamos assim intensivo não podemos parar porque realmente a região do Sertão Central é uma região que tem tido muitos problemas em termos de segurança e a polícia militar não pode parar nós temos que partir para frente, pedir o apoio a sociedade, a população para dar as informações e nós com certeza iremos checar e prender as pessoas nocivas à sociedade e aí Aplausos Aplausos Aplausos